Olá, colegas, tudo bem? Então, a gente está aqui de volta trazendo um novo colega para contar a experiência dele e ele vai falar diretamente da Austrália, o doutor Josué Nold. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Então, é isso, vamos ouvir a experiência do doutor Josué Nold, toda a história que ele passou para ele conseguir o registro lá na Austrália. A gente já ouviu aqui a experiência de duas colegas, a Karine, a gente ouviu a Thais também, já contando a experiência dela lá na Austrália e hoje o doutor Josué vai contar a experiência dele. Então, ele já deve estar entrando aí, daqui a pouco, só aguardar. E para nós aqui é boa noite. Ah, lá está ele. Deixa eu enviar logo o convite. Então, é isso, é uma diferença de fuso enorme que a gente tem, mas está dando tudo certo. Oiê, bom dia e para ti. Bom dia. Tudo bem? Tudo tranquilo. Beleza. Olha, pessoal, esse é o doutor Josué Nold. Ele está falando diretamente de Sidney, não é isso? Você mora em Sidney mesmo? Não, eu moro na Central Coast. Moro em uma cidade chamada Gosford. Ok, beleza. Olha, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Só dando um boa noite lá para o pessoal que está no Brasil, quem está aqui. Obrigado pela presença, Rosa Rose, também aqui participando da nossa live, todo mundo que está aqui. Pessoal, hoje a gente vai ouvir a história do doutor Josué. Como foi que ele conseguiu o registro, como foi que se passou todo o processo para ele, né? A experiência dele. E vamos lá começar, então? Pronto, Josué? Vamos, tudo pronto. Beleza. Pronto, segurar aqui. Estava tentando ajeitar o celular. Vamos lá. Beleza. Você já falou com quantas pessoas aqui da Austrália? Então, eu estava falando, pessoal, já falei com a Karine, a doutora Karine, já falei com a doutora Thaís. Então, você é o terceiro já da Austrália, que a gente vai conversar. E é interessante porque eu me lembro que teve uma época, porque o grupo abriu, tudo começou no ano passado, no meio da pandemia. E eu me lembro que eu tentei contato com alguns colegas, mas por acaso, assim, não rolou a Austrália naquele tempo. Então, quando foi agora, foi interessante porque, assim, como eu mandei mensagem para ti, eu fui encontrando outras pessoas, já fui mandando mensagem e tendo retorno rápido. Então, está sendo legal porque são várias experiências, né? E como eu sempre digo, cada experiência é diferente da outra. Mesmo que a pessoa passe a mesma rota, e é por isso que é tão importante ouvir cada um de vocês. Obrigada. Eu vi de uma, eu vi, eu ouvi uma das que você entrevistou, não lembro qual o nome, mas pelo que eu entendi, ela já se registrou há muito tempo atrás, né? Aí o processo é um pouco, que o processo mudou bastante, né? A outra menina é mais recente ou também é há bastante tempo atrás? Já faz mais tempo também. A gente ainda vai ter uma live, que vai ser bem legal, porque o dela está sendo bem recente, é agora. É uma colega da gente que está na Nova Zelândia, e ela me explicou que lá eles estão colocando o processo agora para ser na Austrália. O pessoal vai fazer as provas aí. Não sei se você sabia disso. Sim, sim. É que o órgão que regula, que faz, até onde eu sei, é o mesmo já. Há algum tempo, se você está, você passa para a Austrália, ele funciona para a Nova Zelândia igual, né? Não tem diferença. Pois é, eu não sabia, que eu sou leiga aí no assunto, foi as nossas colegas que falaram para mim, né? Que passaram essa informação, e eu achei super interessante, porque a Nova Zelândia também, eu não tinha encontrado ainda alguém, e a gente já conseguiu, uma colega que vai contar um pouco da experiência dela logo mais. Você é agora, em fevereiro. Mas, vamos lá, eu gostaria de ouvir você, por gentileza, nos conte. Lá vem a perguntinha clássica. Como foi que tudo começou? Você estava lá no Brasil, na sua zona de conforto, com seu CRO na mão, com sua pós-graduação, trabalhando e tal. Como foi que tudo surgiu? É, o meu caso, assim, não foi... A vontade de vir para a Austrália não teve muita relação com a profissão em si, né? Ela... A minha família se mudou para cá, meus dois irmãos, e a ideia, então, era que todos fôssemos nos mudar aqui para a Austrália, né? Meu pai e minha mãe vão acabar vindo também, então, foi bom, então vamos lá, né? Meus irmãos, eles trabalham com TI, então, foi bem mais fácil, eles não precisam fazer prova nenhuma, eles já vieram direto, já vieram direto com residência, e aí, e eu comecei a me preparar, comecei a me preparar lá no Brasil, né? Não estava bem, tranquilo, tem minha clínica lá no Brasil, a Sabre, uma clínica muito legal, meus sócios são maravilhosos, então, estava tudo na boa, na real, profissionalmente falando, estava numa fase bem boa, trabalhando bem pouco. Olha, que fase boa essa, fazer boa mesmo. É, eu trabalhava seis, eu trabalhava um turno de seis horas por dia, né? A maior parte da minha vida profissional, eu trabalhava dez horas, mais, trabalhava pra caramba. E aí, agora, nos últimos dois anos, por causa de paternidade e tal, comecei a me organizar melhor e tal, eu estava trabalhando um turno quebrado, assim, e ficava com a tarde toda livre, ou com a manhã toda livre, estava bem legal. Mas, enfim, aí resolvemos que iríamos nos mudar pra Austrália e comecei aquela história, né? Realmente, na época ali, como eu comecei a procurar, a quantidade de informação era bem limitada, bem difícil, era difícil de entender. Em que ano foi? Desculpa. Eu comecei, eu acho que foi em 2016, ali, a juntar os documentos pra fazer o initial assessment, né? Eu já peguei o modelo novo e atual das provas, né? Então, o modelo que eu fiz ainda é o modelo vigente. Bacana. Que tem esse initial assessment, que aí tem que mandar toda a documentação da Faculdade do Brasil pra eles darem um ok. E eles são super chatos. Então, tem que seguir tudo de acordo, assim, bem certinho. O que tá escrito ali, saiu uma vírgula, eles já vão pedir de novo, vão pedir alteração. Não dá pra ser leniente, tem que ser, seguir a risca, assim, o que tá dito ali. E tudo tem que ser enviado por correio, nada é eletrônico, né? Então, é bem old school mesmo. Ok. Eita, bom, aí juntei toda a documentação, enviei, blá, 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 várias coisas. Eu sou de Porto Alegre, né? Porto Alegre não tem embaixada da australiana. E aí, pra várias coisas, tinha que ir lá pra São Paulo fazer certificação de documento. Então, é bem chatinho, assim. Mas aí tá, passamos essa parte. A partir disso, você pode fazer a prova teórica. A prova teórica, ela é feita em vários lugares do mundo, né? Argentina e outros países. Não sabia disso. Faz no Brasil também, a prova teórica? Quando eu me inscrevi, a princípio, eu não sabia que tinha no Brasil, mas tinha. Na verdade, eu acho que eu fui um dos primeiros a fazer no Brasil e começar a divulgar que tinha no Brasil, né? Porque, realmente, eu tava me preparando pra ir pra Argentina, quando eu me inscrevi na prova. Porque na listagem que tem no site deles, eu acho que até hoje não fala do Brasil. Só que aí, quando você vai se inscrever, ele tem tipo um GPS, assim, e te mostra onde que é o local mais próximo, né? Sim. Eu tava pronto pra escolher ali Argentina, ou sei lá, Uruguai, alguma coisa assim, tinha mais, que tinha opções. Aí, pum, São Paulo. Falei, não acredito, beleza. Que legal. Cara, que super informação. Obrigada, viu? Por compartilhar com a gente. Na real, até a primeira vez eu fiz a prova em Sydney mesmo. Vim visitar meus irmãos e fiz a prova aqui. Eu fiz a prova três vezes, a teórica, né? Até passar. Principalmente por ignorância da... Ignorância, assim, de mal preparo em relação ao que precisa ser estudado, né? Eu passei em quase todas as provas, mas aí algumas coisas mais específicas daqui, de biossegurança, de outros detalhes daqui. É, de alguns guidelines, exatamente. Até, tipo, por exemplo, uma coisa boba, tá? Que é quantas CPD hours, né? Que é tipo, você tem que se continuar, depois que você trabalha como dentista aqui, tem um... A cada três anos você tem que comprovar que continuou fazendo, estudando, né? Que é o CPD. Então tem um número de horas práticas e teóricas que todo dentista tem que cumprir. E isso cai na prova. Eu não sabia nem do que eles estavam falando. Porque eu não tinha lixo. Cara, aqui também. Mesma coisa que, Josué, a mesma coisa. Que é exatamente essa questão. Só que aqui a cada cinco anos, o ciclo de estudos diários. A Austrália é uma grande cópia do UK em muitas coisas, né? E os australianos que me perdoem, mas eu sempre sacaneio eles. Eu falo que vocês não têm nem culinária própria. O prato de vocês é Fish and Chips, que é lá do UK. Vocês não têm, né? É, mas vamos lá. Mas falando de culinária, você sabia que o Fish and Chips não é britânico? Que é uma criação portuguesa? Eu acredito, mas é que é bem popularizado aí, né? Vamos dizer, hoje é um dos pratos, né? Vamos dizer, tradicionais, né? Fora o Sunday Roast aí, né? É verdade. Ah, você conhece bem. Cara, mas vamos mudar de assunto, porque culinária britânica, eu vou te falar. Eu vou longe, hein? Um negócio que eu não tenho muita, assim, admiração. Principalmente quando a gente tem uma culinária tão rica, como a nossa brasileira, sabe? Porque aqui o pessoal também, copiar por copiar, é isso que eu quero te falar. Os britânicos, eles não têm uma criação própria. Mas, assim, eu não quero criar nenhum em casa aqui com isso. Vamos voltar pra nossa odontologia. Sem polêmica, sem polêmica. Sem polêmica, sem polêmica. É verdade. E aí, bom, aí eu realmente não, as primeiras duas vezes estudei por conta e acabei também não dedicando muito tempo pra o que eu precisava estudar e acabei não passando em uma, são quatro papers e um dos papers eu falhei. E aí, assim, tem que, pra aprovar, tem que ter conceito C em todos os papers, né? Eu assisti a menina falando, ela falou B, mas hoje é C. Todos os papers tem que ser C. Só que isso não é uma coisa óbvia, assim, tá? Eles não vão dizer, ah, você acertou 50 de 80, então você passou. Não é assim. Ele dá o conceito e deu. Então, não se sabe quantas questões você acertou e não se sabe quantas questões precisa se acertar para chegar no conceito. Porque, a princípio, é uma média dinâmica, tá? Então, depende do resultado geral da avaliação pra que o conceito seja gerado, né? Tipo a URGS aí, as médias harmônicas e tal, e as médias gerais. Enfim, só que não é muito claro, não tem como saber. Tem que tentar aí o melhor possível, sem se apegar muito em quanto tem que acertar pra passar, e rezar uns ave-maria. Isso eu gostei. É mesmo. E aí... É um... Tem que ter sangue no olho, ok? Tem que ser... E aí... E aí depois eu peguei um coach desses que tem... Ele é, sei lá, não é indiano, ele é... Algum lugar aí. É muito estranho. Eu tive que enviar dinheiro pra sei lá onde, lá... Sério? Afeganistão, sei lá... Não, Iraque, sei lá. Enviei pra um dinheiro desses lugares aí. Paquistão, Paquistão. A maioria dos candidatos aqui é indiano, paquistanês... E eles são muito organizados, né? Eles têm muito coaching e tal. E aí eu fiz com o cara, tal. Foi muito bom que ele tenha o material já... Onde que tem que ler, onde que tem que estudar, tudo mastigado, né? Então aí facilitou bastante pra eu preencher esses gaps do que eu não tinha estudado e aí eu passei. Bacana. Bacana. Os custos atuais da teórica são dois mil dólares. E... E... E o coaching... Coaching relativamente barato em relação à prova. Dá uns mil... Mil dólares. É tudo online, né? Sem coach, tu acha que não dá? Não rola pra passar nessa prova? Não, dá. Dá, dá. Ainda mais hoje que tem mais grupo, mais organizado. Eu, quando me procuram, eu... 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 Eu tento dar, assim, o caminho das pedras já... A... Bem... Uma cicadinha, né? Mas, sinceramente, eu acho que... Pô, vai... Gasta o dinheiro do caramba. Vai ficar poupando com mil pilas do coach e nem vem. Porque vai começar a ficar contando... Contando esses... Esses pouquinho aí. Vale a pena. Tem... Acaba conhecendo pessoas que estão no mesmo momento. São colegas de estudo, assim, pra... Pra... Pra trocar ideia. Então, eu acho que vale a pena. Acho que... Que não vale a pena ficar... O tempo que você gasta... Pra... Ficar achando onde que tem... E ficando em dúvida se o material que você tem é o mais atual... É... Vai, trabalha aí no Brasil, sei lá onde que tá... E... E paga o coach que vale mais a pena. O tempo... O... O valor do tempo é muito maior, né? Sim, sim. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, aí, beleza. Eu passei na prova. Tava surfando com meus amigos no Equador, quando você é o resultado. Surfando no Equador? Gente do céu! Eu tô dizendo, ó. Dentista brasileiro. É incrível. Tá em toda parte do mundo. E cria, inventa. A criatividade é impressionante. Aí, recebeu um resultado lá no Equador, enquanto tava surfando. Recebi lá no Equador. Foi bem legal. A gente ficou morando lá e tal. Falei, bom, beleza, né? Agora já era. Agora tem que ir pra Austrália, né? Porque... Pra preparar, pra prova prática... Não precisa, Andressa. Depois eu acho que a gente vai responder as perguntas ali. Mas não. Aqui, passou na prova, tá apto a trabalhar. Já tô junto. Inclusive, o Alan Alves também perguntou sobre a sua adaptação. Como foi? Já tô junto. Eu vi, eu vi. E aí, tá. E depois, bom, tinha que vir. Então, beleza. Aí, tinha que criar. Tinha que começar a falar com os agentes de migração. Pra ver como é que ia fazer, como é que não ia fazer. Foi até bem, assim... Desanimador na época, né? Porque alguns dos agentes de migração falaram. Ah, tá complicado. Veja bem. Não sei se vai conseguir vir isso depois. Mesmo você com fomentiares aí, né? Olha só. Sim. Sim. Não faz muita diferença. E aí, uma falou assim, não. Se você passar na... É bem difícil passar nas provas. Então, se você passar, é quase certo que você consegue algum tipo de visto. Pode ir. Então, beleza. Vamos embora. E aí, a gente pegou um visto de estudante de MBA. Eu tô acabando o MBA agora. Finalizando ele em março. A gente escolheu essa opção porque ela daria bastante tempo de... pra eu me preparar. Oi, Aninha. Daria bastante tempo pra eu me preparar, né? Pra fazer a prova prática, enfim. Porque a taxa de aprovação da prova prática, ela é bem baixa, né? Ela é... Pra passar em primeiro... Em primeira tentativa, ela é em torno de 5%. A prova teórica, a taxa de aprovação fica entre 30%, até 40%, depende da prova, tá? Isso tem no website deles, é um lado oficial da EDC. Como eu... Vários trabalhos do meu MBA eu fiz também sobre odontologia. E como eu preparei alguns... Como tinha bastante... Eu acabei dando uma entrevista pra Marcia Percival, aqui da Austrália, que é bem famosa aqui pra quem quer emigrar. E aí começou uma enxurrada de gente me procurar pra perguntar as coisas, né? E aí ficou... Imagino... Como o cara começa a perder muito tempo com isso, né? Eu falo, ah, eu não vou ficar respondendo pra cada um as mesmas coisas, né? Então aí eu criei um documento, aí tem todas as informações, tem ali no PDF, eu mando o PDF, ó, lê aí, seja feliz, boa sorte. Vem pisado! Eu faço copy-paste, muitas vezes eu faço copy-paste, porque a mesma coisa eu tenho passado por aqui, então eu entendo. É, não, então, eu tenho esse documento de PDF que tem o contato dos coaches, o preço dos coaches, falei com os coaches, pedi pra eles me enviarem uma informação completa, contato pessoal deles, tá tudo ali mastigado, e tem exemplo dos documentos que precisam pra ser enviado pra parte inicial, tá tudo ali, que são as dúvidas principais, né, que acaba batendo. Mas então tá, pra parte 1, em torno de 30, 30 e poucos por cento de aprovação, a parte 2, é de 5 a 10 por cento de aprovação, tá? Então, então tá, né, aí eu vim pra cá, comecei a tentar entender a prova, conversando com outras pessoas que já tinham feito a prova, né, a gente começa a fazer aquele grupo de conhecidos, amizade com quem tá na mesma, na mesma estrada, e aí depois eu fui selecionando e procurando algum coach da parte prática, e aí achei um lugar que eu achei bem bacana, assim, e foi uma escolha bem feliz. Eu escolhi fazer um intensivo com eles ali de 3 semanas, e aí eu passei aqui em Sydney mesmo, né, agora ela não tá em Sydney mais, ela tá em Wollongong, que é uma cidade mais ao sul. Mas eu fiquei 3 semanas ali, como eu não queria comprar toda, eu tava morando com o meu irmão, a gente alugou uma casa junto, e o que o pessoal faz pra treinar pra prova prática, eles montam um mini consultório em casa, e aí pegam os dentinhos, ficam preparando, e pá pá pá, eu falei, puta, eu não tô afim de comprar compressor e fazer uma bagunça em casa, eu falei, eu não tava afim, foi uma opção minha, né, muita gente faz, eu acho que serve pra muita gente, depende muito de quanto tempo a pessoa ficou sem trabalhar. Como eu fiquei quase nada sem trabalhar, né, eu saí do Brasil em março, e a minha prova já estava agendada antes de sair do Brasil e ir pra julho, eu organizei bem certinho, já inscrevi lá do Brasil pra ter um tempo curto, né, entre o período em que eu fosse chegar e o período em que eu fosse fazer a primeira prova. Então, eu falei, não, a mão tá boa ainda, acho que não precisa ficar treinando todo dia, né, e aí, então eu fiz esse intensivo de três semanas, eu ficava de segunda a sábado lá, sei lá, das nove às cinco, e aí ia treinar tudo, né, tanto essa parte de preparo de coroa, preparo de fazer amálgama, resina, porque esses são os tasks, né, tem que fazer uma reconstrução, uma reconstrução em amálgama, uma reconstrução em resina, um preparo de coroa, o provisório da coroa, um acesso, o acesso da ENDO. Só o acesso? A gente tem que fazer mesmo. Não, é só o acesso. Aí é só o acesso, não, aqui a gente tem que fazer mesmo. Ah, ok. Faz só o acesso da ENDO e que mais, não, e é isso, da parte, assim, no manequim, né. E aí eu fiquei treinando essas coisas ali, todos os dentes possíveis e imagináveis, ela já tinha todo o material, e tem a parte aí dos OSCs ali, que é aquela parte de entrevista com o paciente, também treina ali. Algumas coisas das OSCs são técnicas, né, tipo, tem anestesia, CPR, rubber dam, que é o isolamento absoluto, que mais tem, tem curetagem, né, não é curetagem, é raspagem, né, e basicamente basicamente é isso. Aí tá, fiquei treinando essas três semanas ali, foi bem intenso, assim, foi bem proveitoso. E aí depois fui lá fazer a prova e felizmente... Deu tudo certo, você passou de primeira, hein, na segunda parte? Passei. E a parte mais difícil, né, cara, é a parte mais difícil. E aí deu certo, passei, primeiro eu lembro que eu tava na prova, assim, tinha uns tiozão, tiozão meio mais velho que eu, né, eu falei, uns caras com umas caras de experiente, né, eu falei, puta, me ralei, velho. E eu falei com o tiozão, o tiozão falou, é, pois é, sei lá, tava fazendo a prova sei lá quantas vezes, aí falou, é, eu já lembro como é que foi a minha primeira vez. Enfim. Que desincero. Engraçado, né, mas... Mas, mas deu tudo certo, deu tudo certo, e aí, enquanto eu esperava o resultado da prova prática, que demora, né, demora seis semanas pra sair o resultado, aí eu me preparei pra prova de inglês, mas aí eu me preparei só ali no YouTube, ali, fiz a prova, passei... Sério? Mas aí você já tinha se preparado no Brasil, você já tinha um curso de inglês, alguma coisa assim? É, eu aprendi o inglês desde pequeno, jogando videogame, eu aprendi uma forma bem natural, assim, então, eu sempre fui bem tranquilo com o inglês. Mas o MBA me ajudou muito aqui pra, vamos dizer, né, polir as arestas, assim, e melhorar a qualidade técnica do inglês, né, e... Mas tem muita informação no YouTube, viu, pra treinar pro... Valeu, Vivi. Pra treinar, pra prova de... Pra prova de... Eu fiz o PTE. Era isso que eu ia te perguntar, qual foi a prova de inglês que você fez? O PTE, o Pearson, né, Pearson, sei lá o quê. É bem, bem... Não é muito difícil, não. Quem passou na prova, na prova pra o donto, vai passar no PTE, né, porque como você tem que se comunicar pra passar na prova, se o seu inglês não tiver um nível, isso é uma boa ideia, se será que eu já posso fazer a prova, faz o PTE, se você não passar, de repente tem que melhorar o inglês antes de fazer a prova prática, né. E essa prova, ela é o inglês técnico, já da área, não? Não, não. Não sei, porque eu não conheço. Não é específico. Estou te perguntando. Não é específico. Ah, ok, ok, ok. É o equivalente ao IELTS da gente aqui. É que a prova é IELTS pro GDC. Pode fazer o IELTS aqui, tem várias opções, tem OIT, PTE, IELTS. Eu peguei o PTE porque é o que o resultado saía mais rápido. Ok. O mais barato. E aparentemente o que você consegue, o resultado mais alto com algumas manhas que você pode aprender no YouTube. como ele é feito todo pelo computador, o computador não é tão inteligente assim, então dá para dar uma enganada no computador, com certeza. Olha que dica maravilhosa, valeu, Josué. Eu não sabia disso, eu nem sabia que tinha essas possibilidades de tantos exames diferentes em inglês. Como eu te disse aqui, o GDC é focado no IELTS. Já teve colega que veio com OIT, com nota máxima, tentou argumentar com o GDC, o GDC negou. Não, tem que fazer o IELTS. Não, eles são bem tranquilos aqui, tem mil possibilidades, inclusive caso você tenha feito graduação, alguma coisa em inglês, possa comprovar, ou esteja trabalhando, morando, alguma coisa aqui já. Vamos dizer, talvez até pelo fato de eu estar fazendo MBA, se eu estivesse há dois anos já fazendo MBA, como eu estou fazendo em língua inglesa, eu poderia comprovar que ele tem muitos caminhos, assim, para eles liberarem. Então eles são bem flexíveis nesse sentido. Aí, sim, só dados, então, a prova teórica custa 4.500 dólares. Não tem atendimento de paciente, tá? O atendimento de paciente, ele encerrou, ele não existe mais. Quer dizer, tudo em manequim, tá? Existe só a simulação de uma consulta que é ir com um ator, né, com um dentista que está se passando por um paciente. Sim. Mas não existe contato direto com ninguém. Como aqui, não sei. E aí, coach também, para a prova prática, ele varia de acordo com o que vai ser feito. Você vai fazer intensivo, extensivo, onde que é. Quantos dias? Ele vai variar de 5.000 a 7.000 dólares. Tem gente, uma menina que eu conheci da Itália, que ela foi para a Índia? É, eu acho que sim. Ela foi para a Índia fazer, foi extremamente mais barato e ela ficou lá um tempão, achou, curtiu pra caramba. E porque o pessoal, da Índia vem muito pra cá, né? 70% dos candidatos da ADC são da Índia. Qual? Não é que é copy e paste? Você está tudo falando da Índia. E a maior parte é mulher, também. Então, assim, quase todos os candidatos são mulheres. Assim, é bem poucos homens mesmo. Ah, é. Eles têm todas as estatísticas lá no site, lá. Bem fácil de acessar. Então, é isso. Aí, passei, beleza. E depois começa a... Tem que desvendar como é que o cara vai se registrar como dentista, porque não tem informação nenhuma. Tipo, você passou, agora, beleza. Vai, vai aí. Se vira. Não tem, assim, um documento claro, com o passo a passo. A gente criou um documento pra isso. Tem um grupo de amigos, eu e umas meninas, que passamos tudo junto, assim. Foi, 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 assim, poucas semanas de diferença. A gente estava treinando em conjunto, também. E, graças a Deus, todos passamos bem, bem juntos. Que legal. E aí, e aí, a gente preparou um documento de o que tem que fazer depois que passa na prova, passo a passo. Porque tem, tem realmente vários passinhos, assim. Aí, se registra na Afra, tem que fazer um Demit Insurance, tem que fazer... Fazer um registro num portal lá, que é o portal que vai fazer a aplicação de... Ah, esqueci o nome. Tem um negócio que a gente, quando você vai trabalhar em qualquer practice, você tem que ter um registro específico daquela practice. E aí, você tem esse portal, você tem que fazer isso. Provider Number, né? Pra qualquer lugar que você vai trabalhar, você tem um Provider Number. E aí, tem que fazer o Provider Number inicial com o seu Prescriber Number, pra você poder fazer... Ter as receitas. Aí, eles vão enviar os seus blocos, né? De prescription. E aí, então, tem todos esses passos, assim, que são bem confusos pra quem caiu de... Como eu trabalhei muito pouco tempo como auxiliar de dentista aqui, eu cheguei a trabalhar um tempo. Foi mesmo? Foi mesmo? Que legal! Então, eu não tinha muita noção, assim, dessa parte burocrática de ser dentista aqui, né? Então, aí, eu fui o primeiro do nosso grupo a passar, então eu fiz e já deixei todo o passo a passo pras meninas, depois a gente transformou isso num documento pra facilitar quem eventualmente nos procurasse. Ah, que legal! Será que a gente poderia colocar esses documentos ou no algum link ou alguma coisa que você tiver, ou na descrição desse seu vídeo, que eu vou fazer o upload pro canal, ou então lá no grupo Dentistas Brasileiros Pelo Mundo no Facebook. Aí eu coloco todos os créditos de vocês. Pode ser? Aham. Não, tranquilo. É, a nossa ideia é que a gente começou a criar um grupo, tá todo mundo meio só trabalhando agora. Nosso grupo tá mais parado que impossível. Mas a nossa ideia, até por causa do Covid também, a nossa ideia é organizar cursos aqui na Austrália, né? Como a gente tá meio espalhado na Austrália também, a ideia é trazer profissionais brasileiros pra dar cursos aqui. E aí a gente usa a nossa logística, como cada um tá num canto pra trazer o professor e utilizar ele dando o curso em várias áreas, né? Então a gente começou a criar também alguns materiais pra gerar fluxo num futuro website, mas por enquanto tá tudo meio parado. Então foi... Tô impressionada como vocês estão organizados aí, os dentistas brasileiros na Austrália. Cara, que fantástico! É, isso é um grupo bem pequeno, eu e as meninas ali, que tinha assim uma afinidade de ideias grandes, assim, e aí a gente resolveu fazer isso, né? E acho que tem bastante espaço, os profissionais brasileiros têm uma imagem bastante boa aqui. Eu dei um curso, umas coisas muito loucas, né? Canta aí! Quando eu cheguei aqui, tem algumas coisas que eu fiz, né? Eu falei, bom, eu sei fazer implante, eu sei fazer isso, aquilo, mas como é que eu vou mostrar pras pessoas o que eu sei fazer, né? Então, quando eu vim pra Austrália a primeira vez, eu já comprei uma câmera profissional, tal, isso em 2016, não, sei lá, 2017 foi, 2017. Aí eu comprei uma câmera profissional, levei de volta pro Brasil, e aí fui fazendo meus casos e comecei a fotografar tudo, mas tudo mesmo, em alta qualidade, né? Cirurgia fotografada, aí eu chamava alguém pra ficar só fotografando a cirurgia enquanto operava. Que nice! Porque aí, o que que acontece? Aí a gente tem portfólio, né? Pra mostrar, né? Como no Brasil a gente vai se basear no nosso networking, né? Na nossa... As pessoas já nos conhecem, né? Então, eu nunca trabalhei no mesmo lugar praticamente a minha vida profissional inteira, né? Então, eu nem precisei nunca procurar trabalho mais. Mas, como eu sabia que isso ia acontecer aqui, eu precisava de alguma forma pra demonstrar. E foi super efetivo, foi super bom, assim. Então, o meu currículo tem duas versões. Ele tem uma versão standard, né? Só escrito ali, normalzinho. E eu tenho uma apresentação em tipo PowerPoint, assim, um PDF. E aí, tem caso clínico de reabilitação total, com implante, sem implante, com enxerto, sem enxerto. Um dos mais diversos casos, assim, bem fotografados, com tomografia antes, depois. Bastante informação, assim, pra... E isso me ajudou muito. Me ajudou muito a... Uma ideia fantástica. Primeiro que eu escuto, assim, que já teve essa ideia do princípio, já foi se organizando no Brasil. Cara, que ideia fantástica. Incrível. Parabéns. E obrigada por compartilhar. É, né? A gente... Bastante gente pergunta como é que é a aceitação do profissional aqui. Eu falei, cara... Depende, né? O cara é recém-formado, o cara tem experiência. Tudo vai depender da experiência, do grau de comunicação, networking. E aí, tá. E aí, networking. Eu falei, bom, eu vou chegar lá e não conheço ninguém da área, né? Então, eu falei, eu fazia parte do ITI, que é International Team for Implantology, que é da Strauman. Que é basicamente um grupo que se encontra pra cursos, né? O Porto Alegre é muito forte com o ITI. Eu acho que a maior concentração de grupos de ITI é a nível mundial, até, se eu não tô enganado. Então, a gente tinha um grupo muito forte, tinha curso toda hora, e ele tem um lance social, assim. Então, vai sempre ter um curso, e depois do curso a gente sai pra tomar um vinho, pra jantar. Então, ele tem essa pegada que acaba estimulando um networking muito interessante, assim, né? E esse é o formato a nível mundial do programa. E quando você faz... Não conhecia. Também não sou da área de... Então... E quando você faz, então, você faz parte do ITI no Brasil, você faz parte nele do grupo a nível mundial. Então, eu comecei a procurar profissionais na Austrália, fiz contato com alguns profissionais, tal. E quando eu já tinha a data marcada pra vir, eu fui olhando os cursos que iam estar disponíveis na Austrália, e falei que eu queria participar, né? Ele tem, tipo, um programa, assim, uma rede social. E aí, você entra, vê os cursos que estão disponíveis e pede pra entrar. E aí, todos me receberam muito bem. Teve o primeiro curso que eu vim aqui, era longe pra caramba da minha casa. Peguei umas duas horas, acho, de trem. Aí, fui lá. Os caras tinham, inclusive, na apresentação. Welcome, Josué, não sei o quê. É, todos os caras, assim, gente boa demais, um rangão, uma comida bonita, assim, drinks. Os caras me receberam, assim, ó, coisa mais linda de Deus. E aí, eu já conheci um monte de gente, e eu conheci uma menina que, ela tem uma empresa de consultoria em implantodontia e cirurgia. E ela faz, vai nos consultórios só pra fazer CIS, implante, é basicamente o que ela faz. E ela, como eu tenho muita fotografia de, nos últimos anos de profissão ali em Porto Alegre, eu tava recebendo muito caras de retratamento de implante, né? Explantação, regeneração, resolver em ACA, né? E aí, eu tinha umas fotos bem legais disso, né? E aí, eu troquei as fotos com ela, ela achou muito legal, e eu mantive esse contato. E essa menina, logo que eu passei na prova, eu saí pra jantar com ela, tal, pra ela me ajudar, assim, eu falei, ó, dá uma ajuda aí pra eu entender o mercado, o que que é, o que que não é. E ela, prontamente, foi muito generosa comigo, e ela tinha casos, e ela, naquele momento, tinha um caso de implante pra fazer de um cliente que ela não queria fazer, porque ela falou que era um pouco fora da área de conforto dela. E eu falei, ela falou, ó, quer pegar o caso? Eu falei, ó, beleza, vamos embora, né? E assim, eu comecei a fazer a mentoria de implante aqui na Austrália, assim, começou meio do nada, e começou assim, aí eu tive esse primeiro cliente, basicamente, o cara me manda o caso, me manda a tomografia, eu ajudo ele a planejar, dou as instruções, vou lá, auxilio a cirurgia, eu não faço a cirurgia. Sim. E são pessoas que já sabem fazer implante, mas não se sentem seguras, ou estão fazendo um caso um pouco fora da área de conforto delas. E aí eu auxilio ela a fazer a cirurgia, duas dicas, no final da cirurgia faço um report das coisas que tem que mudar, o que que pode melhorar, o que que não pode melhorar. Então, é uma coisa meio doida que surgiu. É interessante, eu nunca, esse conceito não existe aqui, pelo menos que eu saiba. Aqui no YouTube. Ah, deve existir, deve existir, não pode acreditar que existe. Uau, interessante. Bom, eu sei, por exemplo, em orto, né, existem uns programas para quem é generalista, que aí você entra no programa, você se cadastra, você faz um treinamento, você paga por isso, e aí você fica recebendo, quem é generalista, fica fazendo orto, vamos dizer assim, no nível mais simples, que é aquela ortodontia rápida, né, e aí fica recebendo, sim, a orientação de um tutor, vamos dizer assim. Vai fazendo exatamente isso que você faz aí. Mas também é a única coisa que eu conheço. Então, você acha que deve até ter também nas outras áreas. Eu vou procurar essa coisa. E aí, depois, quando eu comecei a atender, um dos primeiros caras foi um brasileiro, veio com uma coroa sobre implante, que quebrou o parafuso, e era um implante do Brasil, né, e é um implante da Conexão, Conexão. E aí, esse cara da Conexão, ele já tinha me adicionado, é um cara que tem um representante da Conexão aqui em Sidney. E esse cara já tinha me adicionado no Facebook, porque ele vende tudo. Ele vende coisa de orto, vende tudo. E aí, eu lembrei desse cara, entrei em contato, ele tinha o parafuso, comprei o parafuso, resolvi pro paciente, e aí ele me convidou pra dar um curso através da Conexão aqui em Sidney. E aí, eu comecei toda essa história... Que orgulho! Eu comecei toda essa história pra falar que a imagem do profissional brasileiro é muito boa, porque, então, eu dei esse curso através da Conexão, e eu conheci algum pessoal que tava na graduação ainda, e eles seguem vários profissionais do Brasil. Por isso que eu comecei toda essa lenga-lenga, mas brasileiro dá umas três voltas até chegar no... Adoro! Até falar o que tem que falar, né? Então, é isso. Mas agora, eu larguei, eu não faço mais mentoria de implante, porque eu peguei um sponsorship na área regional aqui, e aí, a princípio, eu trabalho só pra esse empregador, não deveria trabalhar, não poderia trabalhar pra outros lugares, então, eu fui encaminhando os meus clientes, eu já tinha em torno de quatro clientes fixos, assim, de mentoria, mas aí eu encaminhei eles pra um colega que faz também, brasileiro também, que faz a mentoria de implantes, e aí ele tá assumindo, ele assumiu esses meus clientes. Super, super. Então, foi muito louco. Funcionou bem o networking, na verdade, conheci esse colega aí, que hoje encaminha meus casos, também através da ATI. Então, eu participei de vários cursos da ATI, foi super válido pra mim aqui, como um início de networking, né? Foi bem bom. Que bacana. Olha, então, assim, pelo que eu tô vendo, a resposta, a pergunta do Alan sobre a adaptação, foi muito boa, né? Sua adaptação aí. Foi, foi. E, assim, tecnicamente falando, o dia a dia do dentista aqui é absolutamente mais fácil, né? Porque o nível de equipamento é muito maior, né? Coisas simples. Aí no Brasil, lá no Brasil, não é comum as pessoas terem tomógrafo na clínica. Aqui, quase todo lugar tem um tomógrafo, né? E o dentista pode operar ele, né? Sim. Com treinamento, né? Mas é um treinamento super fácil de fazer. Simples. Às vezes uma nurse ali já mostra pra gente, quando a gente chega na clínica, o aparelho tá aqui, faz assim, assado, pronto, aí você já... Não, mas aqui você tem que ter um curso pra legalmente poder fazer, tá? Você não pode fazer assim, se alguém te ensinar. Aqui o pessoal faz panorâmica, toda clínica tem um aparelho de panorâmica, e a pessoa que é habilitada, que tem um GDC number, que é o número de... Faz de boas. Quer dizer que aí já não, já tem que ter um curso pra estar fazendo. É, tipo, é um curso ridículo, né? Mas, enfim, inclusive pra você fazer raio-x, depende do estado. Cada estado, se não me engano, tem um registro específico, tá? Mas aqui, então, faz parte desse processo aí, que eu tava falando, pra se preparar pra começar a trabalhar, você tem que fazer um cadastro e pagar uma... tipo um permit pra fazer raio-x. E aí você tem que dizer quais equipamentos que você vai usar, né? Se você vai fazer o uso da tomografia, ou não, isso inclusive impacta no valor da permit, e você tem que enviar o seu certificado de que você fez um curso pra operar o equipamento. Interessante. Ok. Bom saber, talvez nesse nível de radiologia aqui seja semelhante. Mas essa parte de panorâmica, com certeza, é como eu te falei. Porque é o que eu vivenciei trabalhando também, que eu comecei aqui como trainee dental nurse, e aí foi isso que eu vi, né? Eu não podia como trainee... Eu não podia tocar, porque eu não tinha de DC number. Mas se eu tivesse, se eu tivesse feito as provas e tal, eu tinha o direito, eu poderia fazer, por exemplo. Entendi. E aí, então, assim, pelo menos os equipamentos de ultrassom que eu entrei em contato no Brasil, eu pessoalmente não gostava pra limpeza, os pacientes sempre reclamavam muito de sensibilidade, né? E aqui, sei lá se os equipamentos são melhores ou o que que é, é ultrassom quase que 100% do tempo, né? Eu ainda uso, obviamente, o Scaler manual, né? Mas é quase que 100% o uso do ultrassom. E nurse, 100% de assistência, né? Lá na nossa clínica a gente tinha várias assistentes, mas elas não ficavam todo o tempo com a gente, né? Olha aí, o ilustre professor Brito nos assistindo. Uh, muito legal. Então, tem uma questão legal aqui de você não atender o paciente sozinho, principalmente um dentista homem com uma paciente mulher, então as nurses elas ficam 100% do tempo com a gente, né? E no Brasil, pô, limpeza quase todo mundo faz sozinho, né? O dentista sem assistência, né? Aqui, aqui o nível, assim, é mais comum que a assistente fique muito mais conectada com o dentista e são super ágeis e sabem sabem tudo e é muito organismo. Claro que varia de clínica pra clínica, né? Sim. Mas a clínica que eu tô hoje é maravilhosa. Que coisa boa, né, Josué? É, e aí, então, rotatório, apical locator, é bem comum, quase todos os lugares vão ter isso, rex de Itál, e, então, acho que comparando com a realidade geral do Brasil, acaba sendo muito, muito mais generosa. Bacana, é o lado bom, é assim. Mas é só, só os grandes de Porto Alegre estão nos assistindo, agora o Roberto Calduro, e aí, mestre? Uau, gente, que honra. Obrigada aí pela participação de vocês. Então, eu tava vendo aqui, Josué, porque eu tava tentando fazer as continhas também, tudo aquilo que você passou pra gente no início da live. De grana? Sim, de grana, só pro pessoal ter uma noção. Eu vi que, tipo assim, olha, se a primeira prova é 4.500 dólares e a segunda... Não, não, peraí, vamos lá, vamos lá, eu já tenho tudo... Tem? Opa, pois manda ali. Initial Assessment, 600 dólares. Ah. Tem que contar que você vai ter que traduzir, traduzir e certificar documentos, dependendo de onde você tá no Brasil, vai ter que ir até lá o consulado, bota aí, pelo menos uns 3.000 reais pra Initial Assessment, no mínimo. Sim. Depois vai ter aí a prova teórica, que são 2.000 dólares, e aí bota aí mais uns 1.000 dólares de coaching. Tá? Então hoje vai... Isso aí já dá quase uns 10.000 dólares na conversão, então a gente já tá aí uns 13, 14.000 reais. É, reais, sorry. Aí depois tem a prova prática, então, que são 4.500, mais uns 5.000 de coaching, então são mais 10.000 dólares, porque você vai ter que comprar material, também algumas coisas, bota mais uns 500 dólares aí. São 10.000 dólares, que dá uns 40, quase 40.000 reais, com mais... Já estamos uns 54.000 reais. Pronto. Quando eu vim, o câmbio não tava tão cruel, né? Mas agora com o câmbio atual, né? Sim. Fica aí em torno disso aí. Se não passar de primeira, aí tem que ir repetindo. Quando envia as inscrições, tem que enviar por DHL, uns 400 reais cada vez que envia a documentação. Para vir para a Austrália também não é barato, né? Tem um colega que ele fez a prova prática estando no Brasil. Ele pegava o avião, vinha, fazia a prova e voltava. Não faça isso. Não? Ops. Não? Tá maluco? Não, não vale a pena. Não tem a menor condição. Se você for fazer isso, tem que vir um mês antes. Dois meses antes, talvez. Por quê? Fazer um cursinho de uma semana, começar a falar inglês todos os dias para dar aquela desenferrujada no inglês. Eu, assim, eu não estou dizendo que é impossível, mas na minha visão, uma prova, uma taxa de aprovação tão baixa que você está competindo com pessoas que falam inglês todo santo dia, você vir do Brasil com jet lag, com o inglês enferrujado, fazer uma prova difícil e passar é possível, mas é muita merda. Já é difícil. Não vamos criar mais obstáculos. Eu, na época, dei essa dica para ele. Eu falei, cara, não faz isso. Cara, não faz isso. Não vai dar bom. E, infelizmente, não deu. Então, assim, se vier, eu acho que eu viria um mês antes. É possível porque com o visto de turismo, dá para ficar mais tempo do que isso. Três meses? Seis meses. Acho que são seis. Legal. Vem, faz um curso, faz um negócio, fala todo dia inglês, e aí faz a prova. Não tem jet lag mais, está acostumado. A diferença de tempo é muito grande, cara. O cara demora para se adaptar, assim, né? Não é tão rápido, né? É verdade. Então, eu acho que não é uma jogada legal. Pode, pode, mas eu acho furada. Acho que financeiramente, a prova é cara, e você tem que, quando fazer ela, tentar fazer com que as suas chances sejam o mais alta possível. Concordo. É uma boa estratégia. Você tem que bolar estratégia, e tem que ser uma boa, porque não dá para ficar pagando, 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 de novo. Tem um limite de vezes para poder fazer a prova? Ah, ele mudou recentemente, tá? Eu não lembro certinho. Eu acho que depois que você passa na teórica, você tem dois anos para passar na prática. Uhum. Ok. Você vai conseguir fazer, dependendo de como tiver a velocidade. As provas acontecem toda semana, né? Ela tem uma frequência bem alta, né? Antigamente, ela acontecer duas vezes ao ano. A prova teórica acontece duas vezes ao ano. A prova prática acontece semanalmente. Gente, que interessante. É totalmente diferente daqui, então. Porque aqui é uma raridade, está tudo cancelado desde o ano passado, né? A gente não está podendo fazer... Não, não. Opa. Agora, com o Covid, teve vários momentos em que ficou travado, tal. Mas, assim, pandemia fora de questão, acontece todas as semanas, tá? Porque existia uma quantidade muito grande de pessoas que passavam a teórica e ficavam travadas na prática porque não tinha disponibilidade. E aí, eles criaram um centro novo em Melbourne só para a prova prática. Lindo, inclusive, o lugar. E super bem preparado. E aí, acontece... É uma máquina de fazer dinheiro, né? Deus do céu. Mesma coisa aqui, olha. Mesma coisa. Pode escrever. É uma máquina de fazer dinheiro. E aqui também. E aí, é isso. Aí tem toda semana, é uma galera fazendo semanalmente a prova. E eu acho que até por isso que eles são tão duros, assim, e passa tão pouca gente porque senão ia ser uma enxurrada de novos profissionais, né? Sim. Não é... Não é a ideia. Concordo. E acredito que deve ter um limite também de profissionais que podem entrar estrangeiros no mercado por ano. O que é que você acha? Eu não sei se tem oficialmente isso, mas sim, eu acho que tem algum tipo de... Controle. Controle que permeia ali, né? Sim. Porque, na verdade, não quer dizer que você, passando na prova, você pode ficar na Austrália. Isso é o grande... Às vezes o pessoal me pergunta tá, então passou na prova, já era, agora. Austrália é pra sempre. Não, 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 campeão. Esse é um problema, né? O outro problema é como ficar aqui legalmente, trabalhar, né? Full time e poder ficar aqui com a sua família pra sempre. Não tem absolutamente nenhuma relação com a validação do diploma. Então, assim... Importante, frisando. Passou na... É. Passou na prova, parabéns. Quer dizer que vai poder ficar na Austrália? Não, vai. Agora tem que criar a sua estratégia pra você conseguir o seu visto, tá? Então, claro, tem muita gente que já tá aqui há muito tempo e faz a prova, casou com o australiano, ou o marido que é brasileiro pegou um visto permanência. Aí, beleza, passou a prova, tá tudo certo. Mas não foi o meu caso, né? Eu vim como estudante, tava como estudante, e aí a minha alternativa era pegar um sponsor, né? Um... Em área regional, nas grandes cidades não pode mais, pra conseguir um visto de permanência e o meu visto saiu agora em janeiro. Parabéns. Agora, 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 agora estamos tranquilos. Agora estamos garantidos. Muito bem, muito bem. Olha, Josué, eu tô impressionada com a riqueza de detalhes que você contou, todo o processo e custos e coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que apesar de ter essa coisa da Commonwealth, né, relacionada, assim, de ter muita coisa semelhante, UK, Austrália, enfim, Canadá. A gente nota que existem diferenças ainda assim e coisas muito específicas. Você citou aí que eu não fazia a menor ideia. Então, muito obrigada. Olha, concordo aqui com o nosso colega, Calduro Roberto. E... A gente explana... E assim, é isso aí. Infelizmente, quem tem esse sonho e quer vir pra cá pra fazer isso, tem que ter uma reserva financeira boa pra vir, porque a gente não colocou nesse custo aí todo o custo de vir, o custo de se sustentar aqui. Porque, principalmente, eu vim com um filho, né, eu tenho um filho de dois anos, eu tinha dois anos quando eu vim, agora eu tenho mais uma filha que nasceu aqui, mas isso aí entra na... Quem vem com um filho em idade escolar tem que pagar a escola do filho, tem que pagar aluguel, tudo isso é muito caro, né? Mesmo que você trabalhe como dental assistant aqui, principalmente porque tem uma limitação de horas de trabalho, isso não vai pagar as suas contas a ponto de que você não tenha que trazer mais nada do Brasil, né? A não ser que venha um casal sem filhos, o marido e a mulher, os dois trabalhando, aí já funciona legal. Trabalhando, como eu fazia MBA, a minha esposa poderia trabalhar full time. Ok. Só que como a gente tinha filho, aí meio que isso foi por água abaixo, ela praticamente não trabalhou, né? Entendi. E aí deve ser também como aqui, talvez as creches são caríssimas, se a gente vai pagar uma creche, aí pronto, não sobe de forma. Não, não, não. Ah, até daria, mas aí o teu filho está chegando a um país novo, mudou de país, aí vai ficar numa creche com um monte de gente que não conhece, numa língua que não fala. Não vale a pena, não vale a pena. Explicado, né? Agora você falou que a escola vale, né? Eu tive a felicidade de ter minha família aqui, né? Sim. Então, eu vim, fiquei morando com o meu irmão no primeiro mês no apartamento dele, depois a gente resolveu fazer a loucura de alugar uma casa junto, a gente alugou uma casa grandona e aí a gente foi ótimo, foi super legal, mas o pessoal acha engraçado, né? Porque aí meu irmão tem dois meninos, né? Tem um de... São um pouquinho mais velhos que o meu filho e aí... Mas foi ótimo, foi super legal. Ok, bacana. Olha, infelizmente a nossa live está chegando ao final, então eu vou te dar a oportunidade aí de você deixar uma mensagem final que você queira, tá bom? E de antemão já te agradeço muitíssimo, muito obrigada por cada detalhe que você compartilhou aqui com a gente. Eu tenho certeza de muitas informações maravilhosas e que vão ser importantes para os nossos colegas que têm o desejo de seguir os seus passos, né? Tá bom? Obrigada. Valeu. Eu acho assim, a mensagem é... O Brasil é um país maravilhoso e a odontologia é uma profissão maravilhosa também, né? Cada um tem o seu motivo para querer vir para a Austrália. Se quiser vir, tem que se planejar bem, tem que estar financeiramente estável, psicologicamente preparado, porque não é fácil. E cuidar uma série de coisas, né? Acho que planejamento é a palavra de ordem para esse processo, né? Porque se fizer de forma bagunçada, tem muita chance de ser um grande desperdício de dinheiro e uma grande frustração, como a gente vê que acontece muitas vezes. Então, ela é bastante difícil, mas é possível passar, né? E é possível ainda conseguir vistos aqui, mas realmente precisa de bastante planejamento, de bastante cuidado para não ser uma grande frustração. Exato. Muito bom. E boa sorte para todo mundo que vai entrar nessa jornada aí. É isso aí. Olha, obrigada, obrigada por ser um representante five stars aí dos dentistas brasileiros na Austrália e muito mais sucesso para você e todos os seus planos futuros aí, todos os projetos, que tudo dê certo, tá bom? E obrigado a todo mundo que me ajudou nesse processo e achei bem legal, cheio de paciente meu assistindo a live. Que legal, olha aí. Isso aí, você merece. Tudo de bom para você. Valeu. Valeu, obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada você. A gente se fala, estamos lá no Facebook, tem o Grupo Dentista Brasileiro Pelo Mundo, Facebook, tem o canal do YouTube, vou salvar essa live agora, vou fazer o upload para o canal. Todas as informações que você puder passar, eu agradeço, que eu vou colocar tanto lá na descrição do vídeo, lá no canal, e também no grupo, tá bom, no Facebook. E é isso aí. Obrigada. Tudo de bom. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, pessoal.